A plateia hoje vai assistir o nascer de uma nova tecnologia que é fundamental para todos os problemas que a gente está vivendo hoje com relação à abundância de conteúdo que tem na realidade. Ela, na realidade, é uma tecnologia, eu estou falando aqui no campo específico do entretenimento, mas isso se aplica a todos os campos de mercado porque a gente está aumentando as interações através de rede e passa a haver a necessidade de ter mais segurança, inclusive da nossa relação com essa rede, a oferta de dados, em como a gente interage. A gente vai ouvir sobre uma tecnologia que se provou válida para criar consenso, para gerar confiança. E essa tecnologia é fundamental para a indústria do entretenimento nos próximos cinco anos. Eu vim de uma empresa onde eu vi um exemplo de uma economia do entretenimento trabalhando para essa empresa que era uma startup e que ofereceu muitos recursos para poder entender o próprio modelo de cadeia produtiva e como existe a interação dentro dessa cadeia produtiva atualmente e como ele pode ser fundamental para diminuir a burocratização, para diminuir a quantidade de intermediários, para facilitar, por exemplo, esse consenso dentro de um universo contratual. Como, na realidade, isso faz o produtor de conteúdo poder estar mais próximo, assim, como infraestrutura do usuário final. Mas isso não resolve tudo. É uma tecnologia emergente que precisa também de testes, de, assim, tem um ecossistema gigantesco onde está, de alguma maneira, num processo entrópico, onde ele está se auto, com as falhas, ele está se autorregulando para se tornar uma estrutura muito forte. Então, muito do que a gente vai viver no futuro, muito dos ativos que vão circular no mundo, até 2030, provavelmente 30% de todos os ativos circulantes vão estar sobre essa estrutura, essa tecnologia chamada blockchain. É isso. Então, isso é um conceito, assim, de econômico. Bitcoin, ele é um token básico que existe dentro da estrutura. Ele não é, propriamente, uma ferramenta de especulação, mas é especulativa. Uma vez que existe muita volatilidade, é um investimento de risco. É uma coisa que, assim, de certa maneira, isso não impactaria a tecnologia blockchain. E isso é um uso, do caso, da infraestrutura. Então, assim, isso fica passível de interesse pessoal, de pessoas que, na realidade, têm uma familiaridade com a tecnologia e com o universo financeiro, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, eu sugiro sempre às pessoas cautela e não achar que isso é a solução, sabe, do mundo. Mas o blockchain é um ativo, é um ativo que veio para ficar e está cada vez mais forte, está cada vez mais funcional. Então, assim, é uma tecnologia... Eu acredito muito que isso é realmente... É o ovo, sabe, de uma ave que, sabe, assim, que vai voar e vai ser muito independente. Vai nos ajudar muito como sociedade, como democracia e por aí vai.